Fala comigo, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Expedição Padarias Brasileiras, onde eu vou visitar padarias de norte a sul do Brasil. Estamos nada mais, nada menos do que no Rio de Janeiro. Quem é carioca, comenta aqui embaixo, porque ô terra linda que eu tô conhecendo muito melhor agora. Galera, eu não tô vestido como um carioca. Tô que nem um paulista aqui, achando que aqui é a Avenida Paulista, mas não é. Mas é o seguinte, galera, não tá calor assim também no Rio. Eu vou trazer um amigo aqui, especialista no Rio, especialista no Brasil, especialista em montagem, instalação, arquitetura de padaria, design, layout de loja, que é o Igor Pessamilho. É por ele que a gente tá aqui no Rio, a convite da Lesfri. Vamos mostrar pra vocês padarias realmente cariocas. Fala comigo, Igor Pessamilho! Fala, né, Betão! Tudo bem? Bom demais, sua alegria! Poxa, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer enorme poder participar desse quadro aí de vocês. E agregar pra panificação, esse olhar, o que a padaria carioca tem? É basicamente o que a gente tá vendo, olha. Padaria forte, com área de lanche muito forte, lanche de balcão, como a gente vai ver ali. Parte de panificação também muito trabalhada, né. Panificação e lanchonete. E lanchonete. Esse é o forte da padaria carioca. Suco natural feito na hora ali, é uma das tradições aqui do Rio também. Isso que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês a partir daqui. A gente tá no bairro do Meier, tá, aqui no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, é uma região muito movimentada, né, que é a pegada da padaria carioca mesmo. Bora lá? Galera, a gente vai conhecer agora a estação do pão. Sejam bem-vindos ao vídeo. Agora, pessoal, a gente entrou na padaria. Padaria linda, por sinal. Vocês vão ver que ela tá muito bem movimentada, né, Igor? Tem bastante cliente. Muito. Cheia de produtos. Assim, a lanchonete deles aqui, eles vendem muito salgados. No meu lado direito aqui, logo na entrada, você se depara com o cardápio deles. Tem açaí, tem lanches naturais, tapiocas, omeletes, salgados, croissants. Tudo que uma padaria tem que ter como lanchonete. Realmente, é um dos pontos fortes, né, Igor? É. Principalmente pela posição que ela tá, né, muito movimento de calçada, né? Então, a estratégia aqui é captar a pé. Captar essa galera pra fazer lanche, lanche rápido, né? Aquela coisa de padaria mesmo. Fez o lanchinho e vai embora aqui, né? Só que, galera, tem um frango assado aqui, sabe aquele frango de aquela máquina, que a gente falava que era uma máquina de televisão? Aqui eles têm uma super máquina de frango, mas tá um cheiro de frango aqui, que eu não tô me aguentando. Tá resistindo. Rapaz, eu vou ter que levar um frango desse, não tem como. E é bem na entrada, se o Eric conseguir filmar, porque assim, ó, na boa, se eu passo numa calçada dessa, eu paro e compro o frango, mesmo se eu já tiver almoçado. Total. Eu sou fã desse frango. É de mal. Muito bem localizado. O famoso frango de padaria. É o frango de padaria. E aqui, ó, eles fizeram o quê? Uma ilha pra vender essa parte de loteceria, de frango, de tortas, ó. Se o Eric puder acompanhar a gente aqui, ó, meu amigo, vem comigo. Tem um detalhe, tá, galera? Ela, essa padaria não tem catraca de entrada, como a gente vê em muitas padarias de São Paulo. Eu vou falar o meu parecer, tá? Eu não colocaria catraca aqui, porque eu acho que atrapalharia, dificultaria esse fluxo que é muito grande de clientes. Ou seja, era uma barreira de entrada. Eu não gosto de barreira de entrada em padaria. Total. Nesse caso, eu não recomendaria mesmo, mas assim, tá muito bem montada. Porque o cliente entra, ele já é abraçado pelo cheiro, então ele vem e compra o frango aqui, certo? Só que aí, galera, dá uma olhada. Eu tava imaginando que era uma padaria assim, lá a lanchonete vende pão. Olha o tamanho dessa padaria. Agora, vamos lá, porque vocês vão ver a quantidade de produto. Lembrando que, ó, depois da lanchonete ainda tem uma confeitaria aqui. O chefe Marques fala comigo, tem muitos doces lindos aqui, ó, diferentes. Macarrons, inclusive. Será que o Vander Dias vai ver esse vídeo, Eric? Tem macarrão aqui no Rio de Janeiro também, Vander Dias. E aí, galera, ó, eu não posso deixar de aproveitar o Igor ao meu lado aqui, grande especialista em layout de padaria, pra falar um pouquinho pra gente como foi montada essa loja, qual que é o intuito do caixa estar ali, o que você disse pra gente, Igor, dos balcões. E até bônus, que a gente olhou nessa loja, aparentemente novinha, né? Mas já tem 11 anos que ela foi montada, esse layout já tem 11 anos. Claro que sofreu algumas pequenas adequações, né? Eu jamais diria que tem 11 anos. Então, tá aí, que o layout já bem atualizado, né, na época, já bem projetado pra isso, pra perdurar, né? Pra que, obviamente, acompanhe as mudanças também do mercado. E claro, né, nesse meio tempo foram feitos alguns pequenos ajustes, né? Mas tá aí. O foco principal aqui... Atende a necessidade, né, Igor? Do local e dos clientes, né? Olha o que você falou, eu também não colocaria, nem no momento atual, mais que tem tecnologia, é uma catraca nessa loja. Por causa da característica do ponto. É um entra e sai, é quase que uma estação de trem mesmo, né? Por isso tem o nome de estação, né? Ela é temática, por isso estação do ponto, né? Olha lá, estação de trem, né? Faz uma referência à estação de trem. E ela é aconchegante ao mesmo tempo, né, Igor? Exato. Ela, assim, o ar-condicionado tá bem posicionado, então a loja tá fresca aqui, não tá quente. Isso já é um atrativo, já chamam o cliente pra ficar na loja também. Então tem uma área onde as pessoas podem sentar. Isso, meio que setorizado, né? Mas não é um restaurante. Então é muito legal. E a gente tem o final, a finalização dos clientes, ela ocorre naquele caixa em linha. Galera, caixa em linha é uma grande vantagem, tá? Porque ele, você consegue dispersar a fila muito mais rápido do que aquele caixa que é fixo. Então eu gosto muito desse modelo de caixa também, Igor. Isso, 11 anos atrás, era algo muito novo. É, na verdade, o caixa também sofreu uma pequena alteração nesse período, mas já era caixa em linha, tá? Era só um posicionamento um pouco diferente, né? Por causa do formato, tinha uma vitrine diferente na entrada ali, mas foi adequado pro novo mercado agora. Mas sim, é uma coisa que a gente acredita muito também. Organiza melhor o fluxo na loja, né? A parte de consumo aqui de final de caixa também é muito mais intensa. A gente trabalha muito bem isso. E ajuda até a operação, pessoal. Porque a caixa, você não precisa ter uma caixa presa no caixa lá, entendeu? Você, na hora do movimento, Igor, uma outra caixa pode entrar lá e tirar a fila. Só que você tá no mesmo circuito. Você não tá numa ilha. Ah, tem um caixa lá, por exemplo, que numa padaria muitas vezes fica sem ninguém. O cliente olha e fala, poxa, poderia ter mais um caixa lá. Nesse caso, isso não acontece. A gente não tem essa má impressão. Não é isso? Show de bola. Perfeito. Agora a gente vem andando, vocês vão acompanhar. Galera, enquanto a gente tá aqui na padaria, estou ao lado do proprietário, que tá aqui há muitos anos, vocês vão conhecer. Mas que simpatia. É Patrício, vem lá de Portugal. Eu quero entender também, porque pra mim, Patrício só tinha padaria em São Paulo. Agora eu venho pro Rio de Janeiro e encontro o Patrício aqui na padaria. Seu Lino, fala comigo. Prazer tê-lo aqui no canal. Obrigado, viu, por abrir a sua casa aqui pra nós. Prazer é nosso. É sempre uma coisa, uma referência, a gente ser elogiado e sabendo na consciência da gente que estamos fazendo o melhor. E estamos sempre aprendendo a fazer melhor ainda. Porque eu sou consumidor e também gosto das coisas que são boas, entendeu? Então, espelhado nos nossos colegas, que eu de Portugal, eu sou da terra dos padeiros. Eu sou de Aronca, que é a terra dos padeiros, entendeu? Tem muito padeiro aqui, lá da minha terra. Então, eu sou dessa opinião. Quando eu vejo uma coisa boa, conforme fazem, venho vindo aqui também ver alguma coisa boa. Eu copio, copio, aperfeiçuro um pouco e é sempre prazeroso quando a coisa dá certo. Obrigado, seu Guido. Não tem por onde, tem que dar certo. Tem que dar. Eu fiz algo parecido. A gente vai tentar gravar aqui uma receita do senhor. Pode ser? Oi? A gente vai tentar gravar uma receita aqui do senhor. Não, receita não. Receita não comigo, não. Não, mas a gente vai tentar gravar uma receita de vocês aqui da casa. Pão suíço pra vocês, que é um pão, galera, que vocês vão ver. Pão tem que ser feito lá nas minhas padarias. Mas que pão gostoso. É muito bom. É aquilo que eu lhe falo. O nosso pão suíço é uma verdadeira referência. É. Nós temos as outras casas e tudo, mas o nosso pão suíço, o próprio Marco Aurélio é testemunho disso. E é realmente muito bom. O nosso pão suíço que é feito pelo Eleandro, que é uma mão abençoada. Amém. E vocês vão conhecer o Eleandro. É aquele que estava lá dentro. Sim. Vocês vão conhecer no próximo vídeo. Mas vale a pena que realmente, aquilo que eu lhe falo, todas as casas nossas a gente vê o produto. e a gente vê a diferença de um por outro. A gente sabe que às vezes a pessoa não é que faça, é que não sabe fazer, talvez, ou não procura saber fazer. Eu acho que tudo... Não se aperfeiçoa, não tem que fazer com amor, com carinho. Exatamente. É muito importante. Isso aí é uma coisa primordial. E o senhor, eu já vi que o senhor fica aqui, cuidando dos clientes, cuidando dos produtos, usando atenção para todo mundo. A minha praia aqui é essa. Eu gosto de contar com meus clientes, 55 anos, não são 55 dias. Então a gente se familiariza com os nossos clientes. 55 anos aqui? Aqui. Aqui no Meia, no Meia, no bairro, né? Aqui tem um... Aqui estou, aqui dentro de 73. Bom, e parabéns, galera, faz a diferença, porque vocês vão ver o trabalho deles aqui, vou mostrar a loja inteira e também vou gravar essa receita, que é um segredinho da casa aqui. Então vamos acompanhar, vou mostrar aqui. Galera, o layout foi muito bem feito, tem uma coisa que chama muito a minha atenção aqui dentro. Padarias, que tem um conceito do seguinte, o cliente que quer comprar o pão francês, ele vai ter que percorrer a padaria inteira e vá por mim. É grande a padaria. Igor, isso foi pensado, foi planejado? Totalmente planejado. Fazer com que o cliente circule na loja inteira? Totalmente. A gente criou um circuito de vendas, né? Fazendo que ele vá até no final para buscar o pãozinho e a todo momento ele vai ser atentado para algum tipo de produto, ou de venda de impulso ou de venda planejada, que é o caso dessa ilha aqui. Essa ilha é algo, galera, esse tanto de salgada aqui está me impressionando. Tem tudo que vocês imaginam. Até mini pastelzinho, que isso aqui vende muito também em duas padarias. É tão fácil de fazer e pouca gente faz. Mini esfirra, mini bolinho de queijo, tem tudo. Tem caldos ali, tem confeitaria também acoplada aqui. É a ilha da tentação, Eric, você pegou lá o nome dela. É até legal que ia gozar, os clientes passavam por essa ilha e falavam nossa, que tentação que é essa ilha, que tentação que é essa ilha. E eles resolveram dar um nome para ela e criaram uma identidade visual. Incrível. Vocês estão vendo que já tem uma fila rodando ali. O seu Lino falou para a gente que os dias de mais movimento são os dias de quinta a domingo, né? Então, hoje não é nenhum dia tão bom, segundo ele, e tem bastante movimento. Não para, né? Não para, é ininterrupto o movimento. É ininterrupto. E ó, todo o espaço da padaria foi aproveitado. Vocês vão ver que aqui a gente tem as geladeiras indo para o caixa e eu vou mostrar para vocês. Ah, olha o que é legal também, Eric, vira aqui um pouquinho. Todo o nichozinho, todo o espaço da padaria, toda a parede tem produto de fabricação própria. Ó, a gente está vendo o suspirinho, olha que bonitinho. Mini mãe benta. Adorei esse bolinho. Então, pessoal, é isso aqui que dá resultado para a padaria, tá? Então, todo lugar que você anda você tropeça nesse produto. Excelente. Agora a gente vai passar para a outra parte ali que vocês vão ver. Onde tem os bolos embalados, sem pães. Eu vou apertar lá para ver se o bolo está macio, então vem com a gente. Vamos lá, Igor. Aliás, eu vou aproveitar e vou mandar um alô lá para os meus padeiros. que produto bonitinho, bolachinha de queijo eles chamam. Ela está fininha, ó, bastante parmesão. Por que a gente não está fazendo aí na Pondoro? Ó, tem outro detalhe aqui, importante. Eles também variam. Então, tem esse aqui que é de pizza, ó. Eu vi numa padaria lá em Campinas, Igor, um palitinho muito bem temperado e a gente está tentando desenvolver lá na Pondoro. Galera, você é dono de padaria, você tem padaria, você tem que circular em outras padarias para levar novidade para a sua. Não é raro, pelo contrário, é muito comum, como agora, eu encontrar um produto que eu não vendo, que eu não tenho na minha padaria e que eu sei que lá venderia muito. Então, a gente precisa praticar isso, de visitar outras lojas. As imersões, tirar inspirações, né? Sim. Por isso, por isso esse quadro, padarias brasileiras. Esse é o intuito, né? Se você não pode fazer isso, eu vou fazer para você. Pronto. Ó, os meninos pegaram bastante imagens aqui, mas vale a pena mesmo a gente experimentar esses produtos. Eu vou fazer umas compras aqui, de verdade, porque eu preciso experimentar. Tem coisas muito bonitinhas aqui. Aliás, tem uns mini quiches ali, umas mini tortinhas. Isso aqui vende muito, tem que ter todo dia nas padarias, galera. Isso não pode faltar jamais. Aqui, ó, já até segurei na mão que eu não vou largar mais. Eu vou levar para a nossa padaria. Vou experimentar primeiro. aqui a gente tem um espaço para os bolos, né? Bolos embalados. A gente chama de bolo seco lá em São Paulo. Em tiras e também redondos, tá? O que é legal? Aqui ele está mesclando. Aqui nós temos, na verdade, é um pão de leite condensado. A gente poderia chamar de Catarina se fosse trançado lá em São Paulo, doce, né? Pão Ronaldinho. Por que será que é o pão Ronaldinho? Igor? Pão Ronaldinho a peso. Vamos procurar saber a história desse pão. Vamos procurar saber. Nós temos os rocamboles. É importante frisar, é que o mercado aqui, a merceria, ele está no ponto morno da loja, não no ponto quente de venda. É uma área de transição para justamente não dar foco a isso, né? Mas não deixar de atender. E ela não fica vazia, né, Igor? Isso, está sempre cheio, né? É fácil até manter cheio, né? É manter cheio. Então, eu acho que é legal numa parte, ó, que o Igor falou, manter esse tipo de produto numa parte morna ali ou fria da sua loja. Isso. E aí, seguindo o fluxo, a gente passou pelos bolos ali e o cliente vem pegando, galera, ó. A gente já sabe o que o cliente faz, ó. A gente está aqui com o pão de hambúrguer da casa. O que é a primeira coisa que o cliente vai fazer? Ele vai apertar, ó. Isso aqui que eu estou fazendo. Esse pão está muito macio, ele está no tamanho que eu gosto. Preço de venda, R$ 32,90 o quilo. Adorei o preço de venda também. Pessoal, tudo que a gente fabrica, ó, isso aqui tem matéria-prima de qualidade, tem padeiro bom. Vocês vão ver no vídeo que eu vou gravar de receita. A gente tem uma estrutura muito grande. Então, a gente tem que saber cobrar nossos produtos também. Agora, para cobrar bem, eu preciso expor bem, preciso cuidar de tudo isso daqui. Iluminação, ambientação, atendimento, que daí eu consigo cobrar. Então, está muito bem tocado essa padaíra. Igor, aqui nós temos outra, né... Isso, já começa a entrar a parte de pães embalados e atendimento do pão de sal, né, com as quitandas, né, ali as massas doces, né, toda a parte de granel, que é o ponto mais quente, o ponto principal da loja, né. Então, o cliente, ele vem comprando, tal, vem, ele vem atrás do pão francês e se depara com todos os outros produtos da loja. Mas quando ele chega aqui, aí você fala assim, ah, muita gente fala para mim, agora assim, ah, eu coloquei o pão lá no fundo, mas o pessoal não vai lá buscar, não vai procurar. Galera, isso aqui tem que estar quente, tem que estar fervendo, o pão tem que estar saindo do forno toda hora, tem que ter cheiro aqui de... A gente vai gravar para vocês um pão chamado suíço, eles passam margarina em cima, o pão vem para cá com cheiro, galera, não tem como não comprar. Então, isso aqui precisa estar funcionando. Agora, dá uma olhada, está cheio, é vitrine assim que vende. Dá uma olhada no sonho aqui, desde a hora que eu cheguei, tem cliente comprando, eles estão repondo, ó, a todo momento. Então, isso vai fazer você vender muito mais. É isso que faz vender. Vitrine bonita, cheia, e um atendimento que funciona, com certeza, com produto de qualidade dentro. E como que a gente sabe que o produto é de qualidade? Por exemplo, deu o exemplo do sonho, ele está todo padronizado. Então, o padrão mostra para o cliente que você tem um cuidado, um carinho a mais com o produto. Isso faz muita diferença também. Saindo dessa área do pão, essa área principal, eles vendem muitos pães aqui, galera, muitos mesmo. eu vi o recebimento de farinha deles aqui. Pelo que eles compram de farinha, com certeza, eles fazem muito pão. É pesado, o movimento é pesado. E o foco deles aqui também está nessa parte de pães, Uma grande variedade de pães, tanto além do pão de sal, quanto de massa doce, né? É um dos principais produtos da casa mesmo, junto com a lanchonete lá na frente. Muito legal. Ó, aí vocês veem, ó que legal, o outro aproveitamento de um ponto frio. Então, a gente está numa esquina mais fria, até fria mesmo, porque a gente está do lado da de frios, e aí tem os pães de forma que tem que ter. pão de forma, Igor, e perguntam para mim, Everton, por que você não faz pão de forma? Porque eu, na minha opinião, não vale a pena eu fabricar o meu. Sim. Porque nós temos uma referência de preço no mercado, muito grande. Tem marcas que já atuam, são muito conhecidas, e que o cliente lembra, poxa, mas o pão da marca tal, ele custa R$9,90. Por que o da padaria custa R$14? Exato. Se o da marca tal é melhor. Porque para ele, a referência é da marca. É fixo na mente a marca, né? Para eu fazer o meu pão, eu não vou vendendo esse preço, então eu não vou competir de igual para igual. Então eu prefiro me especializar nos outros pães. Gastar energia naquilo que vai dar mais resultado. Perfeito. E aqui eu revendo os produtos que o cliente quer comprar. E deixando meio que, não vou dizer abandonado, jogado, mas sem muito destaque, o cliente vai atrás. Isso. Ah, tem? Tem. Está ali. Está lá. Saindo daqui, a gente vai para a área de frio, mas aqui, adorei essa padaria, galera. Então nessa área de frio, olha como ficou bonitinho, Eric, se você puder pegar ali, temos um azulejo preto, isso passa para a gente uma sensação de organização e limpeza nessa área de frios. E nós temos muitos frios para fatiar. Agora, além dos frios que a gente pede na hora para serem fatiados, a gente também tem os frios embaladinhos. Essa bandejinha, eu até uso uma outra que ela fecha aqui, Igor, ela tem uma abinha. Para a lateral. É, uma lateral. Elas vendem muito mais do que os frios abalados. A bandeja reta. Por uns bons anos, eu acreditava nos frios a vácuo. Até eu entender que não é o melhor para o cliente, por isso que ele não compra tanto. Frios em padaria, galera, as pessoas compram para consumo imediato. No máximo para o dia seguinte. Ninguém compra frios para serem estocados em casa. Perfeito. O a vácuo, ah, dura 30 dias. O cliente não quer consumir depois de 30 dias. Então tem um custo a mais para você e ele chega todo amassado. Sim. O queijo do a vácuo, você tem que descolar ele. Então nessa bandejinha, fica muito melhor. Adorei. Caminho daqui, Igor, também está show, né? Show intencional. A gente provoca o cliente realmente a fazer esse contorno para justamente, propositalmente, passar aqui nos frios logo após a compra do pão. Ele sai com o pão quente. Pensa. Você está com o cheirinho do pão na mão ali e o pão está quentinho. Você passa pela área de frio, você não pode comprar mortadela, presunto, peito de peru, queijo. Não tem como. É automático. É inevitável. Inevitável. Isso que é legal. Então tem outras... Ah, essa aqui é, essa bandejinha que eu falei. Ah, tá. Que a gente usa. Muito legal, porque essas são as que realmente vendem muito mais. Aí nós vemos, depois da parte dos frios, a loja está toda... Pensada. Uma coisa conversa com a outra, está toda pensada. Aí nós temos aqui outros produtos que são muito legais de se vender. Pizzas, assim, com a massa pré-assada, já recheada. A gente pode usar até de exemplo nesse dia, nesses dias no vídeo que eu gravei de receita, que muitos supermercados fazem isso. Aquela ponta dos frios que sobram, Igor? Sobra muita ponta. O que é ponta? Não é resto. Ponta é aquela parte dos frios que a máquina não alcança. Então sobra, às vezes, um filete desse tamanho aqui de presunto, de queijo. E aí a gente guarda e a gente pode triturar e utilizar na produção. Um bom produto para a gente utilizar, pizza. Perfeito. Né? Então, que legal. Aí tem suco, tem laticínios, tem requeijão. Aí a gente volta para a Ilha da Tentação. Fica no lado oposto dela, né? Resolveu. Tudo. Tá aí, ó. Doce, antes de chegar lá, passo por mais uma conflitaria de impulso, né? No caminho até agora seguir até o cacho, né? É tipo assim, você passou pelo doce, não quis. Ah, você viu o pão doce, não quis. No final, você... De novo. Dá até uma última oportunidade. É. E aí não tem como você não levar. Igor, adorei. Adorei essa padaria. Que bom, mas maravilha. Obrigado por nos trazer aqui para o Rio novamente. É isso. Obrigado. Esse frio, ó, sensacional. Eu acho que isso engrandece o setor e faz com que muitas pessoas tenham ideias dentro das suas próprias padarias. Perfeitamente. Galera, esse eu falei, é o ano das padarias, é o ano da gente animar, a gente tem que animar nosso negócio, colocar coisa nova, sabe? Mudar layout, mudar balcão, mudar vitrine, mudar produto, testar receitas novas. Não vamos ficar naquelas mesmices, não. Tem muita gente desanimada. Também. Vamos animar esse setor, Igor? Essa é a minha missão, é, Victor. Então, sair das horas de conforto. Se você também quer animar o setor, deixa o like aqui no canal agora, se inscreva, porque vale a pena, porque vem muito mais visitas em padarias aqui no Rio de Janeiro, essa é só a primeira que a gente está fazendo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Uou! Tchau! Tchau!